E olha só, na tarde do último sábado, um homem identificado como Israel de Santo e Silva, de 22 anos, foi morto com cerca de seis disparos de arma de fogo na Vila Boa Esperança, região da Grande Santa Maria da Codip, na Zona Norte de Terezina. Segundo os relatos iniciais, Israel estava entrando em uma residência quando foi perseguido. E olha, por pelo menos dois indivíduos que efetuaram os disparos que atingiram essa vítima. Vamos conferir. Uma execução foi registrada na tarde deste sábado. O fato se deu no conjunto Boa Esperança, que fica dentro da região da Grande Santa Maria da Codip. Segundo as informações, um homem identificado como Israel de Santo e Silva, de 22 anos de idade, estaria sentado em frente à sua residência, quando pelo menos dois elementos armados teriam chegado e começaram a efetuar disparos contra a vítima. Ele ainda teria corrido alguns metros, mas baleado, perdeu a força e acabou caindo ao solo. O perito criminal, doutor Marcos Pinheiro, contou alguns detalhes em relação a esta triste situação. Foi uma morte provocada por disparos de armas de golo. Quantos tiros mais ou menos já eram todos? Ele já pode precisar? Ele sofreu seis disparos de armas de golo. Todos na região frontal, seria isso? Não, ele resistiu na região parental direita, quatro. Na esquerda, uma. E outra no fronte direita. Aqui foi o local final? Ele estava próximo. Estava próximo, veio correndo. Estava próximo. Então, eu acredito que ele deu pouco espaço, acertaram ele em pouco espaço. Aí tem característica que ele estava sentado, se levantou e atingiram ele. Os policiais militares do 13º Batalhão foram acionados e lá eles realizaram o isolamento inicial para que a Polícia Técnica Científica e também a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa pudesse levantar maiores informações relacionadas à execução deste homem. Israel foi morto com pelo menos seis disparos de arma de fogo, com quatro disparos atingindo a sua cabeça, um dos disparos atingindo as suas costas e um outro tiro atingindo a sua almoplata. Agora, toda essa investigação fica a cargo da Delegacia de Homicídio para que cheguem aos executores deste homem. E é mais uma que você acompanha pela Agente Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10.